Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou estar trazendo um vídeo aí, galera, eu vou estar falando aí sobre a loja da Steam dentro do Wine, porque não funciona e tal, eu fiz um vídeo algum tempo atrás lá na oficina do Tux, mas eu vou estar fazendo aqui mais atualizado e vou estar abordando aqui também o problema do Lutris, tá? O que está acontecendo aí também tem a ver com a Steam. Bom, então inicialmente aqui, eu já estou com a Steam aberta aqui, vou clicar em loja, vocês vão ver aí, vai ficar com esse balãozinho pensando, 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 pensando e não vai resolver bolhufas. Bom, então seguinte, solução do problema, vamos sair aqui, vamos lá direto de uma vez, eu estou aqui no prefixo aqui, que eu vou estar aqui no Steam Overlay Render, tá vendo que foi um teste que eu fiz aqui há pouco tempo, então nós temos que fazer duas coisinhas aqui, primeiro vamos vir aqui em argumentos, tá? Temos que clicar no atalho aqui, vai abrir a parte de argumentos, nós vamos vir aqui no Ceph Sandbox, temos que colocar isso aqui dessa forma, tá? Vou deixar na descrição para vocês acessarem e está resolvendo isso aí depois. Agora a gente vai vir aqui no Wine e vamos ter que mudar aqui a versão para uma versão abaixo do Windows 7 aqui, tá? Pode ser Windows 8 Vista 2003 e tal, vou pôr o XP de uma vez que a gente já resolve isso aqui. Eu vou estar abrindo aqui para vocês verem. Enquanto carrega aí, eu vou estar mostrando aqui para vocês aqui lá no Lutris como é que faz, tá vendo? Ele vai atualizar as configurações da Steam para estar rodando sobre a compatibilidade do Windows XP, então tem que aguardar um pouquinho, são 30 MB de download. Enquanto isso vamos vir no Lutris aqui, e foi aonde? Acho que foi aqui mesmo que eu configurei. No Lutris fica aqui nessa aba, vocês vão vir em propriedades, a parte game options e aqui em arguments. Abaixo do executável aqui, eu vou lá e boto no Ceph Sandbox e vai estar resolvendo. Não esqueçam de vir aqui em Wine Configuration, depois, deixa eu ver se vai abrir aqui, cadê? Ainda está baixando ali. Não esqueçam que depois tem que vir aqui e mudar para XP aqui, tá? E também aqui, deixa eu ver aqui, a outra coisa também que vale a pena citar aqui, para quem estiver tentando instalar a Steam aqui no Lutris, eu não consegui subir a Steam aqui algumas vezes, aliás, a maioria das vezes eu não consegui subir a Steam dentro do Lutris, tá? Depois de pesquisar, dando a pesquisada dentro do Play on Linux, eu vi que estava aparecendo essa DLL aqui lá desativada, tá vendo? O Lutris não instala ela por padrão, a DWWrite, tá? Ok? Então venham aqui e coloquem manual aqui, coloquem aqui DWR, um pouquinho para baixo, a DWWrite, venham aqui, adicionam e desativem ela, tá? Senão vocês vão ter problema para estar subindo a Steam aí dentro do próprio Lutris. Enquanto isso eu vou abrir aqui para vocês verem aqui, deixa eu ver se não vai dar conflito aqui uma com a outra. Vamos, minha filha. A internet hoje está um cocô, então estou demorando para subir aqui. Apareceu um erro aqui, mas isso aí é normal. Olha lá, então essa é a Steam 32 bits, que eu estou fazendo o teste aqui e a Steam do Lutris vai aparecer aqui agora, deixa eu ver se ela vai subir, olha lá, está com três jogos, certinho. Então, só para isso vocês verem que a Steam está subindo dentro do Lutris e agora vamos fazer o teste da loja aqui. Ah tá, deu um pequeno erro aqui, eu abri as duas ao mesmo tempo, ele corta a conexão de internet de uma delas. Deixa eu fazer aqui de novo, só abrir mesmo é bem rapidinho. Olha lá, vamos aqui desbloquear. Lembrando galera, para funcionar essa parte do web browser aqui, não está funcionando lá no Lutris, está funcionando só no Play on Linux. Instalem o plugin do Internet Explorer 8. Infelizmente, precisa estar instalando esse lixo aí para estar funcionando isso aqui, beleza? Não mais vocês conseguem ver aqui, vamos lá fazer o teste da loja. É um pouquinho mais lento aí, mas vocês podem ver aí, a loja funcionando, tá? Carregou um pouquinho. Olha, essa loja na época de sale costuma bugar, tá? Caso alguém for testar na época da sale, porque eles enchem de banner, as nossas animações aí, costuma ficar meio zoado aí mesmo, certinho? Bom galera, então o vídeo era rápido aqui mesmo, era só para estar demonstrando como é que funciona. Eu vou ficando por aqui então, obrigado por assistirem, um grande abraço e valeu! Tchau! Tchau!